A viagem vai voltar. Bom, pelo menos é o que todos os sites de novelas estão dizendo. Mas acontece é que toda vez eles publicam, colocam um autor e depois ele desmente. A bola da vez é a autora Renata Gin, que tem como sua mãe a Elizabeth Gin. Mas será que até que ponto essa história é verdadeira? Já que a Renata Gin deixou a Globo há pouco tempo atrás para ir trabalhar no remake da novela Dona Beija, que vai passar lá no HBO. Mas vem comigo que eu vou contar essa história certinho de quem vai escrever esse tal remake da novela A Viagem. Então acompanha esse vídeo aqui até o final. Reencontrando dessa forma, através da alduz, o verdadeiro caminho. Para a paz e para a evolução espiritual. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. Bom, agora tá meio que na moda dizer que a Globo vai fazer remake. Toda vez que você entra num site, estão falando que vai ter um remake. Já falaram de remake de Redugado, remake de Renascer, remake de Chica da Silva. Tá toda hora tendo um remake novo. Mas a novela A Viagem acabou ganhando um certo ar de, vamos dizer assim, de confiabilidade. Já que a Globo já já vai estar comemorando a novela de número 100. Isso vai ocorrer em 2024. E nessa onda de remake, qual seria a melhor novela das 6 para ser reprisada? Aí você vai pensar, A Viagem não era uma novela das 6? Foi uma novela das 7? Pelo menos o remake dela, que fez mais sucesso, era uma novela das 7? É. Mas são as novelas das 6 que ultimamente são tradicionais novelas com tema espírita. Então, por isso, encaixaria muito bem uma novela das 6. Então, temos lá a novela das 6 com tema espírita, A Viagem, Grande Sucesso. E quem é o grande autor das obras das 6, que tem grandes clássicos ali, como Alma Gêmea, até hoje a maior audiência do horário das 6? No século, tem Cravo e a Rosa, Grande Sucesso, Chocolate com Pimenta, Reta Mundo Bom. O Alcir Carrasco. Então, por isso, diversos sites acabaram apontando o Alcir Carrasco como o autor desse remake. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe, porque o Alcir Carrasco está escrevendo a próxima novela do Horário Nobre. Vai ter Pantanal, depois vai ter Travessia e depois Terra Vermelha do Alcir Carrasco, que vai terminar lá por 2024. Ou seja, não haveria tempo hábil para o Alcir Carrasco preparar uma novela desse tamanho, dessa responsabilidade para 2024. E eu acredito que até ele não ia aceitar. Mas, tá bom lá, gravando. O Alcir Carrasco vai ser o autor desse remake. E o próprio Alcir Carrasco acabou negando essa informação, dizendo que era uma baita de uma fake news. E que era para as pessoas pararem de ligar para ele, pedindo um papel na novela, porque não vai rolar. Porque não vai ser ele que vai fazer. Após o Alcir Carrasco desmentir essa informação que foi propagada a quatro cantos, foi a vez de outra autora ser colocada como a grande responsável por fazer esse remake. E dessa vez não foi uma autora de peso, ou uma autora que já fez bastante trabalhos. Mas sim, uma autora que está ali no seu início, que é a Renata Gin. A Renata Gin, que é filha, sim, de uma grande autora, a Elizabeth Gin. Que já fez novelas aí como Espelho da Vida, Além do Tempo, Amor Eterno Amor e Escrito Nas Estrelas. E da onde que o Notícias da TV, então, falou por que a Globo vai pegar uma pessoa estreante, uma pessoa nova para fazer uma novela? É justamente por... eles apontam, né, dois motivos. Um é repetir o sucesso do Bruno Luperi, que assim como a Renata, tem um parente como autor. No caso do Bruno Luperi, o seu avô Benedito Rui Barbosa. Antes disso, ele já tinha ajudado o seu avô como colaborador e agora está fazendo o Pantanal. Assim, a Renata Gin também faria, seguiria os mesmos passos do Bruno. Já que ela foi muito elogiada quando ela fez colaborações com sua mãe. Lá na novela Amor Eterno Amor e na novela Espelho da Vida. Mas segundo informações, o Valsir Carrasco ainda estaria nesse projeto. Mas dessa vez, supervisionando a Renata Gin. Ou seja, de qualquer forma, vão ter pouco Carrasco lá. Eu não acredito muito nisso. Mas a Renata Gin decidiu falar. E essa informação é do site TV História Lado do Seco. E o que ela disse? É fake! É tudo fake! Eu não vou fazer nenhum remake da novela A Viagem. Ou seja, não vai rolar, brother. Não vai acontecer esse remake, pelo menos com a Renata Gin. Já que ela disse que é totalmente fake essa história. Vai lembrar que a Renata Gin saiu da Globo para fazer o remake de Dona Beija lá no HBO. Então, seria uma volta. Mas ela falou para o Do Seco. É totalmente fake. Isso não existe. Essa história não existe. O que temos é o fato de que a Globo vai se completar 100 novelas em 2024. Ou seja, é um marco bastante importante dentro da teledramaturgia da Globo. Então, deve ter uma novela especial ali. Com certeza é isso. E ela está surfando nas ondas dos remakes. Já que Pantanal fez muito sucesso. Mas, para pensar bem, remake não é nenhuma novidade. A gente já teve diversos remakes de novelas. Sim, a moça Guerra dos Sexos está aí para provar. Teve diversos sucessos. Nem todos foram sucessos do seu remake. Alguns sim, outros não. A Viagem é um belo exemplo. A primeira versão foi sucesso? Foi. Mas, todo mundo lembra. É da versão dos anos 90. Que foi um estrondo. Até porque a outra era lá no início da TV. Então, é meio até que... Digamos que é meio que... Injusto, né? Comparar uma versão da outra. Lembrando que as duas versões foram escritas aí pela Ivani Ribeiro. Então, a conclusão que chegamos é... Que não existe ninguém ainda escrevendo a novela A Viagem. Pelo menos, não da forma oficial. Até porque, mesmo se tiver alguém escrevendo a novela A Viagem, ou já fazendo a produção dessa trama, estudando a novela, a Globo vai manter as sete chaves. Afinal, acabou de estrear Mário do Sertão. Ainda vai ter outras novelas para a Globo trabalhar. E não vai ser nada interessante a Globo já empurrar e criar toda essa expectativa. Criar essa hype tão cedo. Afinal, a novela é lá de 2024. Talvez, mais para frente, a gente possa sim ter essa confirmação da Globo. Mas, agora tão cedo, é muito improvável que a Globo vai abrir assim o jogo. Já que tem aí diversas novelas pela frente. Tem Pantanal terminando. Vai ter Travessia. Vai ter a novela Terra Vermelha. Vai ter Todas as Flores no Globoplay. No Globoplay ainda vai ter uma novela sobre Lampião e Maria Bonita. No horário das 18 horas, a gente vai ter uma novela baseada na obra Marcelino Pão e Vinho. Além da novela das sete, que vai ter uma novela gospel. Então, tem muita novela por aí. Então, a Globo talvez nem está pensando ainda nessa novela Viagem. Quer dizer, deve estar pensando, mas ainda é muito cedo para divulgar qualquer coisa. Bom, vou ficando por aqui. Se eu souber de mais alguma coisa sobre esse remake da novela Viagem. Se vai acontecer, se não vai, se a Globo confirmou ou não. Eu trago para você. Por isso é importante você estar inscrito no canal. Sempre deixar ativado o sininho de notificações. Assim você vai saber em primeira mão quando a Globo finalmente falar. Sim, vai ter esse remake da novela Viagem. Então, você que é meu inscrito, meu, muito obrigado. Já que chegou até aqui, deixa o seu gostei. Porque você sabe que isso ajuda a gente demais aqui no canal. Então é isso, Noveleiros. Se lenta por spoilers. Fui!